O seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia O seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu cor Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu cor O seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu cor Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu dormir no seu cor Eu não sei o cor, eu vi a pau, a minha sede Quis te pescar, mas caí na sua rede Vem tá com filhos de cabelo e mar Eu morro no lugar, hoje sou seu namorado Eu morro no mar, e hoje sou seu namorado Ô Janaína, quando estou feliz eu choro Eu morro no mar, e hoje sou seu namorado Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, deixa eu dormir o seu pão Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar o outro de sereia O seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar o outro de sereia Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, deixa eu dormir o seu pão Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, deixa eu dormir o seu pão E é do seu colo que a vó com a minha sede Quis te festar, mas caí na sua rede Penta com fios de cabelo e mar Moro no mar, hoje sou seu namorado Eu moro no mar, hoje sou seu namorado Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, deixa eu dormir o seu pão Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, deixa eu dormir o seu pão Oh Janaína, hoje sou seu namorado 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 Oh Janaína, hoje sou seu namorado